Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 58 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 8 ao 10 do livro de números. Vamos à leitura? Capítulo 8 As Sete Lâmpadas do Santuário Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e diz-lhe, quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham a sete a alumiar de fronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiassem de fronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores. Segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. A consagração dos levitas Disse mais o Senhor a Moisés, toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação. E tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que na terra do Egito feri todo primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Segundo tudo que o Senhor ordenara Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos. Como o Senhor ordenara Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés, Isto é o que toca aos levitas. Da idade de vinte e cinco anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de cinquenta anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Capítulo 9. A celebração da Páscoa Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo, Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia quatorze deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia quatorze do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes, Estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo. No meio dos filhos de Israel, respondeu-lhes Moisés, Esperai, eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então, disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia quatorze, no crepúsculo da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas, a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro, como para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu a saber, a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo, uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, ponham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para o como Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Capítulo 10 As duas trombetas de prata Disse mais o Senhor a Moisés, faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti, a porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, as cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocar desarrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez das tocar desarrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebate-as tocarão para as suas partidas. Mas, se se houver de ajuntar a congregação, tocá-las eis, porém, não arrebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós, outros, será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sair desapelejar contra os opressores que vós apertam, também tocareis as trombetas, arrebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos. E vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. Aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos vinte do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elom. Então, desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois, partiu o estandarte do arraial de Rubem, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zur e Zadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então, partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que esses chegassem. Depois, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Damaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abitã, filho de Gideone. Então, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Iézer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pajiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. Nesta ordem, puseram-se em março os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés roga a Obab que vá com eles. Disse Moisés a Obab, filho de Reuel, homem de Anitta, sogro de Moisés. Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, Darvuloei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém, ele respondeu, Não irei, antes irei a minha terra e a minha parentela. Tornou-lhe Moisés, Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, fartemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor caminho de três dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles caminho de três dias para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia, Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia, Volta, Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.